A festa mais badalada de todos os tempos está de volta, o maior evento de som automotivo do estado do Pará, nono festival automotivo de Itupiranga, o retorno. Sábado, dia 7 de maio, no Parque Agropecuário de Itupiranga, com a maior estrutura já montada em uma caminhonete, F-Monster Cachorrona Megatruc, com 214 alto-falantes batendo forte, mais carros convidados em sistema via rádio. Primeiro lote de ingressos a 20 reais, no restaurante Toca, Loja Paraíso Calçados e América Med. Sábado, dia 7 de maio, no Parque Agropecuário de Itupiranga, com a maior estrutura já montada em uma caminhonete, F-Monster Cachorrona Megatruc, com 214 alto-falantes batendo forte, mais carros convidados em sistema via rádio. E não para por aí, MC Assis e DJ Big Big, mais DJs convidados. E aí E aí E aí E aí Primeiro lote de ingressos a 20 reais, no restaurante Toca, Loja Paraíso Calçados e América Med. E aí 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 Tchau, tchau. É sábado, dia 7 de maio, nono festival automotivo de Itupiranga, com ela, F-Monster Cachorrona Megatruc. Realização. David Barros e Edil Lauzon Eventos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já montada em uma caminhonete F-Monster Cachorrona Mega Truque Com 214 alto-falantes Batendo forte Mais carros convidados em sistema via rádio A festa mais padalada de todos os tempos está de volta O maior evento de som automotivo do estado do Pará Nono Festival Automotivo de Itubiranga O retorno F-Monster Cachorrona Mega Truque Tchau. 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 Tchau, tchau. 9º Festival Automotivo de Itupiranga O Retorno 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 But I can't find one in there Would I feel alive outside? I can't find my thing But I know something I'm making I don't know if it takes all night But I know I may need a place to come But I can't find one in there Would I feel alive outside? I can't find my thing Please, you love me Why won't I touch my mind? So don't turn with me just Can't find my thing Please, you love me 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 Sábado, dia 7 de maio, no Parque Agropecuário de Itupiranga, com a maior estrutura já montada em uma caminhonete. F Monster Cachorrona Megatruck, com 214 alto-falantes batendo forte, mais carros convidados em sistema via rádio. E não para por aí, MC Assis e DJ Big Big, mais DJs convidados. Primeiro lote de ingressos a 20 reais, no Restaurante Toca, Loja Paraíso Calçados e America Bad.